Deputado Marco Rogério, passamos agora ao deputado Mauro Pereira. Senhor Presidente, deputado Joaquim Passari, cumprimentar os nossos convidados, ilustre convidado, doutor Luiz Flávio Gomes, presidente do Instituto Avante Brasil, doutor Marcio Antônio Rocha, desembargador federal, Antônio Rodrigues Souza, presidente da Comissão de Combate à Corrupção, também esteve aqui presente o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado criminalista, que fez uma explanação muito clara, muito forte. Bom, eu quero primeiramente parabenizar, meu presidente Joaquim Passari, o nosso trabalho de vossa excelência e do nosso relator. Eu ouvi que o senador Temário Mota, o pronunciamento dele, mas eu gostaria de, nós temos que deixar bem claro, para a sociedade, nós estamos na 21ª reunião dessa comissão, são 64 convidados, ilustres convidados, de uma forma democrática, que nós já tivemos opiniões das mais diversas, e até hoje o doutor Antônio Carlos Castro, ele falou da importância desse debate que está acontecendo aqui, a democracia está realmente sendo executada aqui nessa casa. E o senador Temário, durante o recesso branco aí do período eleitoral, essa comissão trabalhou, dois dias por semana, segunda e terça-feira, nós estávamos aqui. Segunda, terça e quarta, né? Meu grande amigo, deputado Ordo Larezoni, aniversariante do dia, tem o nosso parabéns. Então, nós estamos cumprindo uma missão de extrema importância. E essas dez medidas de processo de combate à corrupção, nós estamos vendo a importância dela agora, especialmente agora no período eleitoral. O povo, que teve as eleições agora no dia de ontem, o povo deixou bem claro que eles não querem mais saber de corrupção. todos os partidos envolvidos, e em especial o Partido dos Trabalhadores, sofreu uma derrota violenta nas urnas ontem. E é porque os candidatos não eram bons, porque os candidatos... Não, é isso e também pelo envolvimento que houve na corrupção. E onde teve candidatos com qualquer problema, qualquer deslize, foi derrotado na zona. Isso está comprovado, isso mostra a importância do nosso trabalho, a importância dessa comissão. E eu estava pensando esses dias, nós estamos em busca de um Brasil melhor. Nós estamos em busca de uma credibilidade internacional. Nós estamos querendo passar, nós estamos querendo fazer com que o Brasil volte a ser respeitado. E as nossas leis, elas precisam ser feitas alguma coisa. O que vai sair do relatório do deputado Onyto Larezoni, eu não tenho dúvida nenhuma de que, com a equipe técnica dos nossos profissionais dessa comissão, e mais o trabalho do nosso presidente, do nosso deputado, nós vamos ter um relatório que realmente, eu não digo que não vai ser nem muito ruim, mas nós temos que melhorar essa lei. Essa lei tem que ser melhorada para que as pessoas, quando for pensar em fazer qualquer ato de corrupção, eles vão ter que pensar muitas e muitas vezes. E aqui, outro dia, teve um nosso convidado, diz o seguinte, se não fosse para melhorar a lei, então para que fazer? Para que ter essas reuniões? E para que ter esse debate? Então, deixava como que está. Mas nós não, nós vamos ter que sim, vai ter que endurecer, vai ter que ter limites. E o nosso convidado, esse trabalho que está sendo feito aqui, é de extrema importância, é fantástico, e eu não tenho dúvidas nenhuma de que nós estamos no caminho certo, e que nós vamos sair daqui com uma lei, um relatório bem feito, bem pensado, obedecendo a Constituição, mas ao mesmo tempo aumentando o poder de criminalização para quem comete crime. Então eu quero já aproveitar também, mais uma vez, parabenizar, não podemos nunca deixar de fazer isso, parabenizar o trabalho da Operação Lava Jato, dos nossos procuradores da República, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, que está dando sim uma esperança para o povo brasileiro. Hoje o doutor Antônio Carlos disse que, na verdade, o que está tendo na televisão é um espetáculo quando a pessoa vai presa, e aquele que está desempregado olha e fica contente de ver. Mas é, mas é isso mesmo. O povo cansou de ver ele, ladrão de galinha, sendo preso, e o Brasil sendo saqueado e ninguém fazia nada. Hoje, hoje, essas prisões que é públicas em rede de TV nacional, isso aí é bom, realmente, para mostrar que as coisas estão acontecendo de uma forma justa. Então nós temos que parabenizar o que está sendo feito e eu digo para as pessoas, pessoal, o Brasil vai melhorar. Terminando com a corrupção, automaticamente, já começa a melhorar. e a corrupção, eu, na minha opinião, não digo que ela terminou de vez, mas nos últimos seis meses, oito meses, ela parou, estancou, e com a lei que nós vamos aprovar, aí eu não tenho dúvida nenhuma de que o pessoal vai ter medo. Então nós estamos de parabéns, quero parabenizar o meu presidente da comissão, o nosso relator, o Jorge Morezoni, que é uma pessoa determinada, pessoa que sabe o que quer, e tem compromisso com o nosso estado do Rio Grande do Sul e com o nosso país. Por isso que nós, todos os membros dessa comissão, estão de parabéns, porque sem sombra de dúvida, nós temos que endurecer com quem rouba o que é do povo brasileiro. Muito obrigado, deputado Mauro Pereira, que inclui um dos mais assíduos dessa comissão. Obrigado pela participação. Queria pedir um pouco de paciência para os nossos...